A doutora Maiana está na Polícia Civil há 15 anos e antes de ser delegada foi escrivã e aí se apaixonou. Acabei me dedicando para fazer o concurso público para delegado da Polícia Civil. Passei e aqui estou até hoje, muito feliz, muito realizado com a minha profissão. É realmente uma profissão que apaixona a gente, a gente fica apaixonado pela profissão e isso acaba nos incentivando a nos dedicar ainda mais. Os desafios da profissão só impulsionam a busca dos policiais por justiça. A delegacia é a porta, é a porta de entrada, seja da vítima que vai narrar o crime, como do próprio crime que chega para nós, às vezes as prisões em flagrante, as nossas investigações com o nosso trabalho de inteligência. Então como é esse primeiro contato do crime, a gente tem que ter esse cuidado para que nenhuma injustiça seja feita ao final do processo. A Polícia Civil tem hoje menos de 3.200 policiais, entre delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas para cobrir os 246 municípios goianos. O número foi caindo nas últimas décadas e as novas contratações não foram suficientes para suprir a demanda. Nós já chegamos a ter 6 mil policiais civis, hoje temos pouco mais de 3.100, na verdade quase 3.200. Temos exatamente hoje 3.199 policiais, então isso é muito aquém. Ou seja, nesse período a Polícia Civil teve 20 a 25 anos de sucateamento, então nós perdemos efetivo. Se a criminalidade multiplicou várias vezes, cresceu em ritmo de PG, a polícia fez foi diminuir o seu corpo. Então assim, ainda conseguimos mesmo assim manter um nível no combate devido a nossa qualificação. 110 delegados aguardam nomeação, mas ainda não tem data definida. Segundo o secretário de Segurança Pública, também não há previsão para novos concursos. Enquanto nós não conseguimos resolver o problema salarial dos que estão dentro, não tem como a gente pensar em trazer mais gente. E os que estão dentro estão fazendo um belíssimo trabalho de combate, de prevenção à violência, então nós temos que destacar isso também. Autoridades da Segurança Pública e o governador de Goiás celebraram o dia do policial civil. Ronaldo Caiado reconheceu o trabalho deles. Além dos meus agradecimentos, dos meus cumprimentos agora. Hoje, realmente, eu não faço parte da Polícia Civil, mas quando eu recebo você a pesquisa, eu me sinto um pouco para você. Porque eu sei que vocês estão me dando, governando, vocês estão me dando aos governos, a polícia dizer, olha, está valendo a pena que eu me dava. Os policiais fazem muito mais do que é considerado possível, até pelas autoridades. Mas, afinal, não tem limite quando a gente quer. A DENARC apreendeu toneladas de drogas, a DENARC tirou várias quadrilhas de circulação, a DECOM tem defendido nossos consumidores, e todas as outras especializadas têm buscado o resultado que a sociedade merece. A DENARC, PEDES.